Você me respeita Aí o respeito, gostou do respeito? Assiste até o final Moço, você poderia me dar uma ajuda pra mim e pro meu filho? Moça, você e seu filho, tá com fome, é? Sim, moço, estou com muita fome Sim, moça, eu te entendo Deixa eu te fazer uma pergunta O que que eu tenho a ver com isso? Nossa, moço, pra que isso? É o que você merece Engravida dos outros Não tem dinheiro pra bancar o filho Aí depois quer sair pedindo na rua Moço, quem você pensa que é pra falar assim comigo? Você me respeita Aí o respeito, gostou do respeito? Moço, por que você fez isso? Eu só pedi uma ajuda Oxe, boy, tá maluco, é? Batendo na moça, que mal que ela te fez? É o que ela merece, fica aqui pedindo dinheiro pro outro E aí, seu verme Não é bom? Bater na cara dos outros Isso é pra você aprender, seu babaca E aí, pessoal Minha atitude foi correta? Eu quero saber Deixa aí nos comentários